E nesta segunda-feira, em Macapá, no Amapá, a presidenta Dilma Rousseff entregou mais de 2 mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida. São casas e apartamentos para atender famílias que vivem em áreas de risco. Um total de 8 mil pessoas beneficiadas. Valdinete realizou o sonho da casa própria e deixou para trás a preocupação com despejos e segurança. Aqui eu quero dizer que eu vou dormir tranquila com meus filhos, né? Já a Francinete é cozinheira e artesã. Mora de favor com o irmão em Macapá. E conta que a vida vai mudar completamente com a nova moradia que acaba de conquistar. Eu fico muito feliz de morar no que é meu, na minha própria casa, porque aqui eu vivo na casa dos outros. Às vezes tem um quartinho ali, um quartinho acolá, aí vou ficando assim. As moradias têm dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Aqui os moradores vão pagar entre 25 e 80 reais por mês durante 10 anos. O benefício faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. Hoje, mais de 2 mil famílias receberam as chaves da casa própria aqui neste conjunto habitacional, que vai contar ainda com área de lazer, unidade básica de saúde e uma unidade 24 horas de policiamento comunitário. Vai funcionar com dois policiais para serviços de polícia comunitária e mais um policial na central de monitoramento. E o objetivo, né, ela vai ser um policiamento exclusivo aqui no conjunto Macapabas. O objetivo é dar a assistência para esse conjunto habitacional, a população que habita aqui. O Minha Casa Minha Vida já chegou a 3 milhões e 750 mil casas contratadas em todo o país. Só em Macapabas, até o fim do ano, serão beneficiadas 4 mil 366 famílias. Com Minha Casa Minha Vida, nós acabamos com esse apagão habitacional que existia no Brasil. Milhões e milhões e milhões de famílias em condições precárias, morando de favor ou pagando prestações que quase não cabiam no bolso. Na oportunidade, a presidenta Dilma anunciou a terceira etapa do programa habitacional. Quem não teve ainda acesso à casa própria pode ficar tranquilo. Nós vamos lançar nacionalmente, ou no dia 1 ou no dia 2, nós vamos lançar o Minha Casa Minha Vida. E isso vai ser muito importante, porque as pessoas, repito, que não tiveram acesso à casa própria, vão ter a sua oportunidade.